Música Que demônio foi esse? Foi. Foi? Segunda né rapaz, tá bom né? Segunda, depois de duas horas com carente representativa. Foi? Pegou? Pegou a meia e ele não taca a meia. Meia Footprint. Cara, essa meia deve... Pode pegar aqui, ó. Essa meia deve ferir para a porta. Só usa ela, mano. Tem 45 meias dessas. Nossa. Troma. 2 gavetas cheias. Nunca veio uma para mim. Mix. Cadê o cheio? Vamos fazer um teste aqui. tartatatatatatatatatatatatatatatatatatataatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatatat não ia conseguir andar hoje, mas consegui dar umas 3 manobras aí, só de passagem aqui, coisa de 5 minutinhos na pista, e é isso, esse trouxa aqui tirou um game que tá aí no canal, inédito, que manobra ao mesmo tempo, se você não viu ainda, saiu aí, confere aí no e-kart, e agora eu tenho que fazer correrias do dia a dia de uma pessoa comum, tenho que comprar suporte para televisão e ir no mercado fazer compra, e esse trouxa aqui não faz nada da vida, só fica aí na pista, ele e o outro não é lá fumando maconha, e que cê rapaz, fechou o tempo mano, deu para andar só um pouquinho, para casa né mano, já fui no mercado aqui do lado da pista, Westron, ir para casa agora, adiantar uns conteúdos lá, logo mais sair no canal né mano, os vídeos em casa mesmo, porque esses dias tudo só chove, vamos ver se eu monto um skate né, não tenho nada para fazer, eu monto um skate aqui estão lá, chuvinha me pegou galera, as comprinhas, isso aí né rapaz, dia de correria hoje, vou lá na casa da minha mãe fazer um trampo, caixa de ferramenta aqui, mochila cheia de ferramenta, e é isso né mano, nem ia filmar isso não, mas vocês estão pedindo para eu filmar, e aí rapaz, quem já ouviu essa música aí no canal? Pedra? Mano assim, essa música aí a galera cagou velho, somzão, styling, rock and roll, e é o caminho aqui ó, para casa da minha madre, Samark, dois lados, aí cê fala, nossa roteiro, a gente está indo para o interior desse pé, para quem conhece São Paulo, eu estou indo próximo a um pico do Jaraguá, e dá para ver ele daqui ó, não sei se vai dar para pegar aí o pico, galera aqui muito louco essa parte aqui, mano, até refresca velho, por causa das árvores, as árvores, a missão é, colocar as TV ali na parede mano, pesa só uns 30 aqui ó, cê é louco, esse minha mãe tá dando uma pintada aqui, ela mesmo tá pintando, então é bom. Quem tá filmando é? É. E aí meu filho, tudo bem, vai fazer aqui ou vai instalar a televisão aqui? Estala a televisão aqui bonitinha aqui, se vai sobrar um pedacinho mas não tem problema não, cê pode sobrar, melhor do que lá dentro, falou? Tá bom. E aí mãe, vai dar certo aí a TV na parede? Vai meu filho, vai dar certo, tem que dar certo assim né, não ser tudo que eu queria aí, falou? Então vamos botar ela aí, vamos ligar meu video game para me jogar né, só alegria só. Aí é vício demais, vamos por ali. Nunca mais não tem o que? Mais de um ano, quase já tá fazendo meu. Será? Tá aqui isso aqui? Tá bom? Tá muito bom meu filho, nossa valeu hein. Agora? Mas como é que você vai fazer para ligar os fios agora meu filho? A televisão instalada, o videogame instalado, a viaja aqui com o aparelho, a antena aqui tá pegando. Só uma pequena agora. Tudo certo. Mais um serviço concluído aqui, com sucesso. Não é? Então meu filho, se não é você, aí ó, ia ficar tudo desse jeito. Ainda bem graças a Deus, enquanto um destrói e o outro constrói. Obrigada meu filho, Deus abençoe também. É isso aí, eu coloquei a TV, coloquei a cortina agora. Agora vamos para outra parte. Vai ter que arrumar os armários aqui na cozinha. É não? Mais um serviço aí ó, armário na parede. A dica aqui ó, você usar o macaco do carro para segurar né mãe? É, teve que usar o macaco para segurar o móvel, porque não tinha como fazer de outro jeito. Já pensou? Só para ajudar a fita. Mas tá fazendo, graças a Deus. Depois vai ficar faltando os puxadores. Boa esperança. Se é rapazinha, dá uma passadinha na pista ali, fazer um rolê. Aí mano, vai cair mó pé d'água. Então vou para casa né mano. Se pode fazer um vídeo montando isso aqui. Já mata aí, celoso. Foi isso aí rapaz. Estou aqui em casa tentando fazer algumas paradas mano. Porque a dor na coluna me pegou de um jeito aqui cara. Que atrasou todo o meu cronograma aqui de vídeos. Quero postar vídeo todo dia esse mês. Mano, mas é isso. E minha mãe estava precisando da minha ajuda. Ela também fui ajudar a veinha lá né mano. Que ela estava fazendo várias paradas lá sozinha mano. E a galera ficava pedindo muito aí para eu mostrar a minha mãe nos vídeos. Não sei porque, mas sua mãe aí cara. Então fui lá, fiz essa visita aí. Certo? E mano, estou com muita coisa aqui para fazer conteúdo. Inclusive, acabou de chegar isso aqui mano. Que é um tênis aí que eu comprei. O tênis mais barato da internet mano. Paguei acho que foi R$16,00 no tênis. Estava com desconto de R$150,00. Aí eu comprei para fazer um vídeo. Só que não estou conseguindo andar de skate por esses dias mano. Osso. Eu vou dar uma dica aqui para vocês agora mano. De como você economizar um din-din né mano. Ainda mais nesse final de ano né mano. Então a dica é você ter o seu shape. Mano, eu tenho aqui. Eu já até mostrei em um vídeo. Eu vou guardando todas as sobras de lixo aqui ó. Aí você pode fazer isso né. Ou também ir em uma skate shop e pedir a sobra de lixa né mano. Sei lá. Vai lá e pede mano. Então eu vou trocar chip aqui. Esse shape aqui ó. Que eu ganhei. Dos caras aqui do. Clip 200 mano. Os caras estão fazendo uns shape da hora de make. Então eu vou tentar reaproveitar esses pedacinhos de lixa. Então você já economiza a grana que você iria gastar na lixa né mano. Apesar de lixa ser barato. Mas se você for comprar uma lixa gringa. Você vai pagar aí uns. De 30 a 100 reais uma lixa. Então vou fazer esse trampinho aqui. Já mostro aí pra vocês como ficou certo. Tchau. 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 Bom, então essa é a dica, terminei aqui, ó, como ficou Mano, e tem gente também que usa lixa de shape já usado, né? Tipo, tem cara que quebra o shape novinho, o cara vai lá arrancar a lixa e põe no shape novo também, mano Já vi muito isso, inclusive o Marquinhos tava usando essa técnica aí Também, se você não viu, eu fiz aqui os minis skates, mano, e coloquei também, ó, pedacinhos de lixa Bom, então é isso, galera, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, logo mais tem mais Tentar manter a frequência aí de vídeo, certo? Então é nóis, se você gostou da dica, mano, deixa aquele like aí, certo? Então valeu, até o próximo vídeo, e nos próximos vídeos vou estar usando esse shape com essa lixa aqui Vamos ver se vai sair, né, mano? Pode ser que uns pedacinhos saia Tamo junto! Até o próximo vídeo, falou! Tchau!